Um fogo queima em mim Clamo por mais de Ti Eu quero muito mais Eu preciso ir além Estou à procura de algo novo Preciso de um renovo Meu coração quer mais, mais de Ti Eu cansei de ser o mesmo Eu cansei de ser eu mesmo Eu quero Tua vida em mim Eu, você, você e eu Eu sou Teu, você é meu E eu quero ficar na Tua presença Um fogo queima em mim Clamo por mais de Ti Eu quero muito mais Eu quero Tua vida em mim Eu, você, você e eu Eu sou Teu, você é meu E eu quero ficar na Tua presença Quando a luz se apagar Quando a música calar Quando a luz se apagar Quando a luz se apagar Quando a música calar Quando a música calar Quando o mover passar Eu só quero você Eu sou Teu, você e eu 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 Jesus, 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 só quero você Jesus, 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 só quero você Jesus, 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 só quero você Eu só quero você Eu só quero você Só quero você Eu 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 só quero você